Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal de Silveira Cartões. Galera, e hoje vou falar do fim de mais uma parceria de uma empresa junto com o Banco Itaú, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, talvez você tenha esse cartão e ainda não está sabendo do fim dessa parceria. Inclusive, você pode estar até interessado em solicitar esse cartão e não saber ainda das seguintes informações, tá bom? Então é muito importante você ficar até o final desse vídeo. E lembrando que se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, então já deixa esse like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que são postados toda semana. Pois é, meus amigos, estou falando a respeito do cartão de crédito da Vivo em parceria com o Banco Itaú, que infelizmente chegou ao fim, tá? Então fica comigo que eu vou compartilhar aqui as informações para você ficar ligado aí no que eu estou falando. Sem enrolação, está na tela para você a notificação que fala o seguinte. Informações importantes sobre o seu cartão Vivo Itaú. Venhamos compartilhar com você que a parceria do cartão de crédito entre a Vivo e Itaú será encerrada em 31 de dezembro de 2024, mas o seu cartão de crédito Vivo vai continuar ativo e pode ser usado normalmente mesmo após o término da parceria, tá? Então realmente chegou ao fim esse cartão de crédito aí da Vivo em parceria com o Banco Itaú. Agora se você já tem esse cartão disponível, pode estar utilizando tranquilamente que não vai ter nenhum problema, tá galera? A não ser a respeito dos benefícios, né? Que é o que eu vou compartilhar com vocês na sequência. E aí ele fala o seguinte, dentre os benefícios da parceria que será descontinuada no dia 31 de dezembro estão o parcelamento em até 21 vezes sem juros nas lojas Vivo, cashback na fatura com o cartão Cashback Vivo Itaú e o estorno da parcela da anuidade, caso os gastos na Vivo sejam superior a R$ 350,00 na fatura anterior com o cartão Cashback Vivo Itaú. E aqui pessoal, no final, ele informa o seguinte, a página de novas solicitações do cartão no site do Itaú já encontra-se desativada, né? Ou seja, se você for solicitar esse cartão da Vivo lá no site do Itaú, provavelmente vai estar desativado, né? Ou seja, você não vai mais conseguir solicitar esse cartão de crédito da Vivo, tá? Agora como eu falei anteriormente, se você já tem esse cartão de crédito da Vivo em parceria com o Itaú, você vai conseguir utilizá-lo normalmente, porém, sem os benefícios oferecidos pela Vivo, ok? Não terá mais esses benefícios disponíveis nesse cartão. Tá, então pra você essas informações de hoje, né? A respeito do Banco Itaú e também a respeito desse cartão de crédito da Vivo, né? que parcelava aí em até 21 vezes nas lojas Vivo, tá galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve em nosso canal pra não perder as próximas novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho